Boa noite, povo de Deus! Quantos estão prontos pra louvar a Jesus nesta noite? Levantem suas mãos com alegria Cante ao Senhor, diga sim Eu não vou me apegar Com as coisas aqui Pois eu sei Há um lugar que me espera Estrangeiro, estrangeiro Eu sou o meu ar É o céu Meu Jesus Vem buscar a sua noiva Diga isso Ele virá no buscar de olhar E quem estiver pronto com Ele irá Nasceu agora com Ele Ele vem Não mais tristeza, não mais amor Junto com os anjos cantar Ele levou de meu poder Eu não vou me apegar Eu não vou me apegar Diz Com as coisas aqui Pois sabemos Eu não vou me apegar Ele virá no buscar de olhar Eu não vou me apegar E quem estiver pronto com Ele irá E quem estiver pronto com Ele irá Junto com os anjos cantar E quem estiver pronto com Ele irá E quem estiver pronto com Ele irá Você não vai poquito com Ele irá Ele kam Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem, tu és Senhor Tu és Senhor O nosso Deus Digo tu és Digo todo mundo Então vem, então vem Ele é Tu és Senhor O nosso Deus Digo tu és De receber Todo amor Então vem, então vem Ele vieram Piscar de olhar E quem estiver Nasce agora com Ele Deus seu melhor dia Ele vem Ele vem Não há tristeza 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 Se eu contei No que se entregou Ele vem Ele vem Ele virá Ele vem Ele vem Ele vem Tu é Senhor, Tu é Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu do louvor Então vem, então vem, aleluia Tu é Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu do louvor Então vem, então vem, somente as vozes Digo, Tu és, te recebeu do louvor Vamos clamar Tu é Senhor, Tu é Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu do louvor Então vem, então vem Aplauda ao rei que vem Celebramos ao rei que vem Aleluia 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 Tu és digno, Jesus Como é bom estar em Tua presença, Deus Como é bom saber que o Senhor se move em meio a nossa adoração Por mais que estejamos reunidos esta noite Para registrar aquilo que vamos cantar a Ti Mas antes de ser uma gravação Nós estamos aqui como igreja Para adorar ao nosso amado Jesus Por isso erguemos o Teu nome Por isso levantamos Jesus Cristo Acima de todos Abra sua boca, meu irmão Comece a adorar Com Suas próprias palavras Exalte ao rei Exalte ao rei Tu és digno, Jesus Tu és santo Aleluia Junto com os anjos, cantamos E os anjos, cantamos Santo Toda criação Santo Exaltado Diga santo 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 pra sempre E o Teu povo E o Teu povo E o Teu povo canta Sim 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 Aleluia Tu sempre serás Sim Santo Santo pra sempre Diga Tu sempre serás Tu sempre serás Santo Santo Pra sempre Aploda-te Forte O nosso Deus Aleluia Aleluia São As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando Cantando ao Cordeiro A canção Os que em ti se foram E os que iam Cantando Cantando ao Cordeiro Se você puder Onde as suas mãos Diga o Teu nome O Teu nome É o mais alto O Teu nome É o maior O Teu nome É sobre todos E os anjos E os anjos Grava Santo Toda criação Ele é Exaltado 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 Santo 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 Pra sempre Quem foi perdoado e redimido Cante, cante ao poder Nossos livres Aquele que é livre E leva o seu nome Cante a ele Cante ao poder Nós cantaremos Cantaremos para sempre Amém E os anjos dão Santo Toda criação Santo Exaltado Santo 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 pra sempre E o teu povo canta Santo Senhor rei nos és Santo Santo Tu sempre serás Santo Santo O teu nome é o mais alto Governos e poderes Governos e poderes Teu nome Aleluia O mais forte que você pudesse Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Santo Os tronos e domínios Os tronos e domínios Os tronos e domínios O menos E poderes Teu nome é sobre todos Todos e os anjos e domínios E os anjos e domínios Toda criação São Santo Santo Exaltado E o teu povo canta E o teu povo canta E o teu povo canta Santo 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 Pra sempre Tu sempre serás Deus sempre serás Santo Santo Pra sempre Vão nos separar Honra A honra Agora A força E morrer Ao rei E morrer Ao rei Ele vive Aleluia Aleluia Toda a honra A honra A honra A honra A honra E o poder Amém Jesus Que o povo Amém Jesus A honra A honra A honra A honra A honra Amém Deus Amém 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 O que é a morte de Deus És iniquilível És iniquilível Inimilável Hoje e pra sempre reinará E Teu é o reino Teu é a glória Acima de todo nome Poderoso Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome poderoso Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é É quem Tu és É quem Tu és Eu sou amado por Ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Essa música é uma verdade Declare isso Eu sou a verdade É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por Ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És perfeito em tudo o que faz Para nós És perfeito em tudo o que faz És perfeito Aleluia És perfeito em tudo o que faz Eu sou amado por ti Eu sou Eu sou Eu sou Eu preciso